Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que é isso? 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 Gás chegando, marcando nova zona segura Gás chegando Gás chegando O círculo está se fechando Alvo da casada identificado Eliminar agora Tô indo lá Gás chegando Ali, tô indo Seguindo 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 Gás Seguindo 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 Está chegando! Preciso de Recon! Manda o voo! Dante entrando na A.O. Eu deveria dirigir. Aviso, bante sem combustível. A.O. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, veículo leve. Baixa de armamento aliada chegando. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Caça se aproximando, vante inimigo acima. Só resta um 5. Tem gás chegando, zona... Ali, estou indo. Ataque aéreo de precisão, para o chão. Caça o movimento. Yuma, Yuma! No, não, 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 não. Resolendo, um bom queijo! Resolendo. Resolendo... Pra ação tudo! Tão, não, não. Não, 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 não. Não, não, não! O carro está se aproximando, vá para a zona segura. O círculo está se fechando. Eles escolheram a luta errada, muito bem. Daqui, 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 daqui. Vitória! Aí, seus predos. Aí, ó. Vitória solo, moleque. Aí, ó. Olha o pai aí, ó. Olha o pai aí que vocês rejeitaram. Aí, ó. Aí. E a lima. Ah, moleque. Vitóriazinha solo. A primeira. A primeira vitória solo, hein. Regatei, moleque. Regatei. Olha isso. Ó. Olha isso. Doze. Doze cabeça. Ó. Meu filho também ganha. Solo. Ah, moleque. know. Ah. Está l tinha ruim. Não dormi. Não dormi. Não dormi. Se inscreva no canal.